Salve galera, e aí? Mais um vídeo aqui pra vocês aqui hoje com uma dica aqui de mecânica, tirando umas dúvidas aqui com relação a um vídeo aí que eu fiz sobre o vazamento de combustível pelo suspiro aqui do carburador vou deixar o link na descrição aí teve algumas perguntas lá que o pessoal fez pra eu responder nos comentários aí eu respondi nos comentários, mas vou fazer o vídeo aqui pra melhorar a compreensão de vocês, beleza? a primeira pergunta saiu aqui do Alexandre Palhuzo vídeo muito bom, minha intruda 125 vaza pelo suspiro sempre que eu transporto ela na picape sabe como poderia resolver isso? aí não vou entrar muito em detalhes aqui que eu respondi aí nos comentários mas pra ele ter uma ideia eu vou dizer aqui a ele vamos lá, o carburador tá aqui assim na sua moto né quando você levanta a moto, levanta a frente pra colocar na sua picape o que é que você faz? a moto vai subindo, subindo, subindo até aqui a gasolina vaza aqui pelo suspiro, porque toda vez que o carburador ele vai inclinando, toda vez que a moto inclina o carburador também vai inclinar igual com ela né só que aí ó, vaza combustível porque lá dentro, aqui o suspiro quando ele vai inclinando, aí chega uma hora que o combustível ele vai ele vai se alinhar com aquele caninho que tem do suspiro, aí vai, devido a inclinação ele vai vazar por aqui pelo suspiro isso aí já é pra não vir pra cá, que eu vou chegar aqui nesses, vou chegar aqui pra que servem esses furinhos aqui bom, aí o que é que é que é, pronto a princípio eu respondi a primeira pergunta aqui do Alexandre Palhuzo, beleza? salve aí Alexandre Palhuzo, muito obrigado por comentar lá no vídeo aí tem outra pergunta aqui pronto, é... tem o Locobal mano, quando eu empino e passo do grau pra raspar a minha fan 125 derrama muita gasolina e a motoca morre, o que eu faço? bom, eu respondi também ele nos comentários aí o que é que acontece? esses dois furinhos aqui, vou falar agora esses dois furinhos aqui é pra passar oxigênio pra alimentar os gicleis de alta e baixa que estão aqui dentro se vocês deram uma olhadinha lá no vídeo que eu vi, que eu vou deixar aí na descrição eu vou tá lá mostrando os gicleis de alta e baixa né aí o que é que acontece? a medida que você vai empinando também você empina a mota até raspar no grau o carburador também ele vai sofrer essa inclinação aqui ó preste atenção que vai sair gasolina aqui ó ó agora, saiu um pouquinho de gasolina ah, saiu bastante gasolina, tá vendo? tá vendo? saiu aí ó, saiu um pouquinho porque já tá acabando a gasolina que tá aqui dentro já tirei, já faz um tempinho, já vazou por aqui por baixo já virou, aí só que quando você empina sua moto até ela dormir no grau o que é que acontece? a gasolina vem pra aqui e ela vem fazer o que? vai ocupar o espaço do ar se não tiver ar aqui pra fazer a mistura a oxigênio lá no gicleis a moto vai morrer porque quem faz a oxigenação aqui da mistura que vai subir por aqui ó que sobe lá, não sei se tá dando pra vocês verem aí no furinho, sobe quando o pistonete sobe sobe a mistura vaporizada já com um pouco de oxigênio pra inflamar a mistura lá dentro da câmara de combustão se entrou combustível aqui então o ar não pode ocupar esse espaço né, a lei da física dois corpos não ocupam o mesmo espaço assim como o oxigênio não vai ocupar o espaço que tá a gasolina então a moto apaga aí você vira ela pro lado, vira pra outro puxa o afogador dela dá uma... se for partida dá umas partidas, se for pedal dá uns cliques nela, passa o pé, tá, tá pra ela puxar a gasolina e quem sabe ela com esse... a... o vácuo que o pistão dá aí vai puxando, puxando até desobstruir aqui esses furos aqui, né aí é por isso que sua moto morre vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui tem outro rapaz aqui também perguntou pronto, aquele parafuso perto do suspiro tenho que deixar ele sempre aberto ou fechado é o Tiago Info Tiago Info você deve estar falando desse parafusozinho aqui esse parafuso ele tem que estar fechado porque se você abrir ele vai vazar gasolina independente de lá em cima tá encharcado aqui na boia ou não então o que você... o que é que eu tô dizendo a você você vai ter que deixar esse parafuso fechado no canto vai rosquear ele com a chave de fenda chegou no canto, pesou não... você vê que não dá mais você dá só um apertozinho de leve isso aqui é alumínio você pode... você pode remover a rosca muito fácil chegou apertozinho de nada tá... pra bolsa se tiver vazando aí eu tenho que fazer aquilo que eu falei observar se a boia tá encharcada se não é a válvula estilete aqui de dentro ou se por acaso é o oringuezinho a borracha aqui da... do parafuso que não tá vedando ou até a cabecinha do parafuso que lá dentro ele tem uma... ele tem uma... a... a... a pontinha que parece a... a... a cabeça de uma tartaruguinha aí que ele vai e aperta lá no cantinho pra que a gasolina não vaze com o carburador na posição correta e sem estar encharcado porque o correto como eu falei no vídeo só pode vazar combustível aqui no suspiro se... a boia tiver encharcada se... a válvula estilete que é aquela válvula que faz o controle da entrada de combustível o carburador tiver com alguma sujeira e não tiver vedando aí é que vai haver o vazamento porque vai encher aqui a cuba demais além do limite fora isso aí ele é defeito aqui no parafuso se ele tiver no canto e tiver vazando e não for defeito nem na boia nem na válvula estilete então observa se o seu parafuso pode estar remoído lá no canto alguma sujeira aí tem que partir pra uma limpeza entendeu? beleza galera? então a princípio era isso aí e tem mais uma dúvida aqui do... não sei se vou poder assim responder porque é um pouco difícil a dúvida dele o... Clécio Heleno amigo já troquei o reparo todo do carburador e mesmo assim ainda continua vazando pode me dar uma dica a minha moto é uma Suzuki S 125 ele trocou todo o reparo aí foi o que eu aconselhei ele aqui nas minhas respostas a ele primeiro você tem que ver por onde ela continua vazando tal eu disse a ele é pelo suspiro mesmo o cara mexeu pra mim aí ficou normal mas andei um quilômetro mas parei mas quando parei começou a vazar aí eu disse outra dica que é ele é bom te dizer uma coisa certa eu teria que... eu deveria dever a moto dele por aqui não não dá pra dizer ajudar ele não mas o que eu pude ajudar eu ajudei aqui nos comentários tem hora também que ela afoga e custa para pegar mesmo assim aconteceu aconteceu isso e aí só quando virei ela de lado ela pegou aí eu respondi a resposta ele agradeceu também agradecer a ele bom se a moto morreu e virou de lado e pegou o que eu falei foi o seguinte a boia dele pode ir lá dentro ter sido montada errada a boia pode estar presa ter ficado presa ela para baixo a princípio quando ele saiu da oficina não apresentou defeito mas em seguida a moto veio a ficar afogada devido a excesso de combustível pode ser isso ou não como ele virou ela de lado para outra a boia pode ter desemperrado lá devido ao movimento ao pinozinho que prende a boia ele pode ter lá devido ao movimento ser ajustado e ir para o lugar dele novamente a boia ficar trabalhando de maneira correta então aí voltou ao normal mas a princípio tem que desmontar o carburador da sua moto para poder ver aí beleza então esse aí foi um vídeo de respostas que eu fiz eu vou dar uma limparada nesse carburador novamente porque ele está um pouco sujo acabou que o ideal era eu ter limpado assim que eu troquei o tanque quem vem acompanhando o meu canal vê que eu tenho eu troquei o tanque da minha moto estava muito sujo o tanque antigo dela coloquei um tanque novo aí só que passou um pouco de sujeira para o carburador e eu não fiz a limpeza ainda porque eu não tive tempo na correria precisando muito da moto hoje é final de semana e aproveitei para parar para fazer então beleza galera é isso aí eu agradeço a vocês por mais essa atenção vou fazer a limpeza desse carburador aqui hoje é domingo eu estou aqui numa correria ainda tenho as coisas para resolver e tal mas tudo bem vou continuar aqui minha tarefa agradecendo novamente a vocês desejando a vocês fiquem com Deus forte abraço e até o próximo vídeo e obrigado por sempre estar comentando dando like compartilhando aí galera valeu obrigado fui fui E aí